Música Eu vou falar sobre esse livro aqui, O Nordeste em São Paulo, Trabalhadores Migrantes em São Miguel Paulista, 1945-1966, de autoria de Paulo Fontes. Muito bem, em primeiro lugar, situar a obra. O autor faz parte de uma geração de historiadores do trabalho da Unicamp, formado entre os meados dos anos 90 e os inícios dos anos 2000. Essa geração se caracteriza por um núcleo comum, que é composto de alguns elementos. Em primeiro lugar, a crítica historiográfica do conceito sociológico de populismo. Depois, a apropriação dos ensinamentos do historiador inglês Edward Palmer Thompson. E, por fim, a influência da socióloga Maria Célia Paoli, na reflexão que essa autora fazia sobre o papel dos trabalhadores na expansão da esfera pública brasileira, desde a Primeira República. O livro, portanto, é produto dessa, podemos dizer assim, obra coletiva de uma geração. Isso é muito bonito de registrar. Em segundo lugar, quanto à metodologia, que é impecável da perspectiva do rigor analítico e do tratamento objetivo da questão, ela mescla simultaneamente, ela se socorre de entrevistas, de arquivos, de jornais, tanto da imprensa nacional quanto da imprensa local, de movimentos, sindicatos, associações, enfim. Isso é um aspecto muito positivo. Terceiro, a estrutura do livro. Preciso rapidamente descrever como é que ele está montado. Ele está dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo fala das migrações nordestinas para São Paulo. O segundo capítulo, o papel da migração e da urbanização no trabalho Fabril, propriamente, em São Miguel Paulista, que é o local, enfim, que é o objeto de estudo do livro. E aí, em São Miguel, a nitroquímica e a produção do fio Rayon, produzido a partir da celulose. Terceiro capítulo fala da vida do bairro, fortemente ligado à fábrica, aos trabalhadores da fábrica, às suas famílias, amigos, vizinhos, enfim, uma comunidade que ele caracteriza. O quarto capítulo fala do papel da política, dos partidos e dos políticos, a influência dos comunistas no movimento operário durante esse período estudado, que é muito importante. E, finalmente, o quinto capítulo, a questão da ação coletiva no bairro, o papel das associações, moradores e dos trabalhadores nesses movimentos. Bom, aí, nesse quinto capítulo, é que eu gostaria de pinçar um elemento para trazer para vocês, que eu acho muito relevante, que é uma espécie de... Aí, o autor faz uma discussão em estado bruto sobre classe social. Ele se utiliza do material para, enfim, demonstrar as limitações de uma determinada interpretação sociológica, que foi muito influente no final dos anos 50 e nos anos 60, sobretudo em São Paulo, na USP, que era baseada num diagnóstico de que o processo de diferenciação social, ele ia levar forçosamente a uma substituição das relações comunitárias pelas relações societárias. Então, isso colocava de um lado a classe como, enfim, entendida no sentido econômico-corporativo e, do outro lado, entendida no sentido da cidadania na esfera político-institucional. Então, essa narrativa sociológica contra a qual, aliás, o Thompson se insurgiu, se insurgiu na Inglaterra, ela foi, enfim, reproduzida aqui por esses autores e pelo Paulo em particular, nessa obra sobre São Miguel, porque, para Thompson, a noção de classe não envolvia a separação entre o movimento social, quer dizer, o urbano, e o movimento propriamente trabalhista. A comunidade, para ele, para esse autor, não desaparece com a urbanização e o comportamento predominante como padrão social, não é o individualista, né? Existem formas de reconstrução da solidariedade local e isso acaba se publicizando quando entra em cena o mundo do trabalho organizado, quer dizer, deixa de ser um problema só de São Miguel Paulista, né? E aí é que entra o último tópico que eu gostaria de chamar a atenção, que é sobre o papel do trabalho. O que significa isso, né? Para mim, isso significa o ponto de vista, uma escolha que o investigador faz, sobretudo, né? Quer dizer, o investigador poderia se deter nas ideias, nas representações e nos símbolos, o que, aliás, ele faz e outros também, mas não se detém aí, porque essas ideias, representações e símbolos, elas não vêm do céu, né? E sim do solo real. Por isso, quem fala em trabalho está falando, ainda que não de forma explícita, de um ponto de vista materialista para contar a história, né? Quer dizer, para contar como essas pessoas ganham a vida. Então, eu me permito tomar esse último ponto e trazê-lo para uma discussão mais atual e contemporânea, também um pouco mais abstrato, né? Que o livro do Paulo Fontes convida a nós a fazer. Isso se refere ao tempo que nós temos vivido ultimamente, né? O período da pandemia, que nos fez ver com toda a nitidez e transparência aquilo que foi designado por alguns autores como trabalho essencial. Por isso, não há dúvida em afirmar que os entregadores, assim como o cozinheiro, os empregados de supermercado, padeiros, motoristas, né? Que todas essas categorias, no fundo, são parte de uma classe social, né? E são fundamentais, né? Enquanto classe, no seu sentido mais básico. É claro que alguns poderão dizer, né? Que esses trabalhos são substituíveis, né? Por exemplo, caixa de supermercado pode ser hoje substituído pelas máquinas de autoatendimento, né? Mas acontece que essas pessoas se esquecem de pensar que outros, né? Determinados trabalhos são já eles mesmos substitutos de outros trabalhos, né? Como, por exemplo, os entregadores, que substituem os trabalhos dos trabalhadores de restaurantes e bares, né? De fato que esse é um processo, é um movimento em contínua transformação, em que uns trabalhos declinam e desaparecem, mas outros são criados, né? Porque, no fim, e esse é o sentido profundo do termo trabalho essencial, as pessoas precisam comer e se locomover. Então, que a seja entendido como esfera da necessidade, que a seja entendido como modo de produção, como luta pela vida, ou simplesmente como trabalho, né? Esse ponto de vista não pode ser ocultado, né? Em uma pesquisa sobre a sociedade. Seria como remover uma parte da humanidade desse objeto, desse tudo, né? Então, o trabalho, em todas aquelas versões que eu mencionei acima, expressa uma carência essencial. Eu não conheço maneira mais própria de expressar isso, se não por meio de um poema. E eu termino, então, com uma bela peça de um poeta inglês, que não era propriamente um socialista, chamado Winston Hugh Holden, ou simplesmente H.W. Holden. W.H. Holden, perdão. Esse poeta, esse poema chama-se Primeiro as Coisas Primeiras. E ele diz assim... Desperto, eu deito nos braços de minha própria tepidez e escuto a tempestade gozando sua tormenta no inverno escuro, até que o meu ouvido, meio adormecido e meio sóbrio, pôr-se a trabalhar para decifrar aquele interjetivo barulho, construindo suas arejadas vogais e consoantes molhadas em um discurso amoroso indicativo de um nome próprio. Agradecido, dormi até amanhã, que não diria o quanto ela acreditou que eu disse que a tempestade tinha dito. Mas, discretamente, chamou a minha atenção para o que tinha acontecido. Muitos metros cúbicos a mais em minha cisterna, diante de um verão leonino, pondo Primeiro as Coisas Primeiras, Milhares vivem sem amor, ninguém sem água. Obrigado. 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 Obrigado.